Música Conforme já noticiamos, a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, por meio do Programa Aeroportuário do Estado de Minas Gerais, ProAero, iniciou as obras de reforma e melhoramentos nos aeroportos de Januária e Pirapora, dando prosseguimento ao objetivo do programa de promover a adequação da infraestrutura aeroportuária dotando o território mineiro de uma malha de aeroportos capaz de atender a demanda de passageiros, incrementando as demandas de turismo, negócios, segurança e saúde e o desenvolvimento econômico regional. Veja agora na reportagem uma entrevista com o prefeito Léo Silveira sobre a reforma e melhoramentos que estão sendo feitos no aeroporto de Pirapora. Após vários estudos topográficos e sondagens e outros procedimentos técnicos, foram iniciadas as obras de reestruturação do aeroporto Prefeito José Raimundo de Tirana, em Pirapora. O aeroporto fica no quilômetro 155 da rodovia BR-365 e a 7 quilômetros do trevo da estrada MGT-496. Muitas obras e vai se transformar num aeroporto regional. O aeroporto passa a contar com uma pista de pouso e decolagem de 1.480 metros, categoria 2C, para operação diurna e noturna, pátio de estacionamento de aeronaves de 120 por 50 metros, estação de passageiros e uma sessão de combate a incêndio. O aeroporto ainda ganhará cerca de alambrado no entorno da sua área. Todos os obstáculos para navegação aérea serão retirados ou devidamente sinalizados. A pista já está acelerada, o pátio está acelerado, o início de construção para terminal de embarque, desembarque de passageiros, controle de tráfego aéreo e a parte para o serviço contra incêndio também está acelerado. A aeronave prevista para operar em Pirapora é do tipo R2, de aviação regional com 48 assentos e voos com ligações diretas para cidades de Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo. O projeto está incluído no plano aeroviário de Minas Gerais com recursos do governo federal e estadual. Esse semestre, Pirapora está conhecendo muitas boas iniciativas, muitas boas obras, muito bons projetos. Que bom que assim seja durante todo o ano, que a gente consiga diferenciar do restante do país e do estado, crescendo acima da média. Música Música